Ele de novo, Matheus Chavose MC 10G, acompanha Que nós é lobo mau e malvadão Já arma a arapuca e te deixo com tesão Vou te deixar molhadinha, tu nunca vai esquecer Minha sede é de rato e meu fetiche é de gumi Pelis, pelis, trada fora, eu vou de picadura Comer as piranha que eu encontro pela rua Pelis, trada fora, eu vou de picadura Comer as piranha que eu encontro pela rua Vai de jeito velho, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Bota nela, bota, bota nela Comer o que bota, que bota na chata hoje só um pouquinho Pelis, pelis, trada fora, pelis, pelis, pelada fora Comer as piranha que eu encontro pela rua Pelis, trada fora, eu vou de picadura Comer as piranha que eu encontro pela rua Comer as piranha que eu encontro pela rua Vai de jeito velho, vai de jeito velho, quero que bota na chata hoje só um pouquinho Pelis, pelis, trada fora, eu vou de picadura Comer as piranha que eu encontro pela rua Pelis, 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 pelis Vai digi do baile, vai digi do baile Quero que bota na chapa hoje só um pouquinho Colômbia no beat, é outras ideias, entendeu?